O artesanato não resta a dúvida que é um ofício de família. É centenário, né? Desde o meu tataravô, que esse trabalho é feito e que vem passando de pai para filho. Então é a cultura da região, é uma cultura que a gente não pensa em acabar. O nome de Cabaceiras está todo em artesanato, né? Artesanato, bode. Se não fosse aí, como é que estaria Cabaceiras? A gente está em Cabaceiras. Na região do Cariri, no Nordeste do Brasil, buscando elementos que inspirem o design brasileiro. Que sejam as texturas, que sejam as formas, que sejam os acabamentos. A ideia é conseguir trazer elementos que sejam elementos-chave na criação de um produto de moda. E nessa região, em Cabaceiras, o que a gente tem, o sol é muito presente, os caprinos são muito presentes. A textura que vem desses caprinos, obviamente, aparecem muito nessa história. O vaqueiro que lida com esse gado também, além do artesanato. Na região, existe um trabalho artesanal muito intenso. E o mais mágico da história é que o fazer desses produtos é muito simples. E em diversos ateliês e oficinas que a gente vem visitando ao longo do projeto, a gente vê que essa simplicidade do fazer não revela um produto medíocre ou marginal. O que revela de produto é um produto muito incrível. É uma técnica muito simples, mas o resultado disso é um produto que tem um luxo, que ele tem uma qualidade muito acima da média. Quando a gente começou a procurar uma cidade que representasse isso, e uma cidade que tivesse essa técnica, a gente descobriu que rapidamente, dentro dos ateliês de Cabaceiras, a gente ia conseguir encontrar esses artesãos com esses adjetivos todos. A base da ideia do projeto é criar um sistema de pesquisa onde você faz a pesquisa em loco. Você sai um pouco da questão bibliográfica e a ideia é que as referências bibliográficas que a gente tem na mão hoje, elas não têm um olhar de moda. Então, por isso que o projeto precisa acontecer em loco. Porque daí o designer tem um contato direto com a referência e processa isso para que isso seja decodificado depois numa referência de moda que vai influenciar no desenvolvimento de material e de produto final. A ideia é que essas inspirações e esses elementos que são colhidos ao longo do projeto, eles ultrapassem os ateliês, ultrapassem o limite da pesquisa e isso realmente vire produto dentro das empresas. O objetivo do projeto, além de colocar a indústria e o design em contato com a cultura brasileira, é fazer com que essa cultura permaneça viva, é fazer com que essa cultura seja explorada e seja valorizada, que muitas vezes isso não acontece em diversos segmentos. O seu vaqueiro é trabalhar no mato, cuidar do gado, da criação, pegar boi bravo no mato, mexer com gado, com bode, é isso, trabalhar no campo. O vaqueiro na região de Cabaceiras, ele é, a gente tem que dar um destaque para esse personagem, porque é em torno desse personagem que as coisas acontecem, não só dele como do bode-rei, porque as coisas todas, não só econômicas, mas culturais, acontecem em torno tanto do vaqueiro quanto do bode. O bode, a gente vai tirar o cu, a gente vai fazer esse chapéu. Aí tem o chifre para fazer esse chapéu aí, a carne, o leite da cabra, tudo, vem do bode. Eu sobrevivo através do bode. Eu tenho leite, eu tiro o leite para vender, e vendo ele quando preciso de dinheiro, e a carne também mata para nós comer. O couro, o rosto também, o termo da gente trabalhar, sapato, tudo. E exatamente a partir do vaqueiro e a partir do bode é que surgem os curtumes, os artesãos, os produtos todos que são comercializados na cidade. Ele vem exatamente no destaque desses dois personagens. A gente trabalha exclusivamente com couro de bode, que é de fácil acesso, né? Está na cultura da gente. Isso vem desde os meus três avós. Minha avó nasceu em 1840. 1840 para cá, que eu saiba, nasceu com ela, aí a gente continua. Eu acredito que isso esteja no sangue da gente. Quando o povo fala em artesanato, né? Eu acho que é isso, o trabalho manual. Mas eu acho que antes isso aqui era feito todo na mão, não tinha essa costura de máquina. Com esse passado o tempo aí, aí veio colocar uma costura de máquina aí. Mas eu considero todo manual. Essa máquina desde 50 e 58, desde 56 que dói trabalhar nessa máquina. Porque eu estou com 74 e esse tempo todinho trabalhando. Todo tempo trabalhando em couro. Eu tinha cinco, com cinco anos, eu já enchia e ponteava. Isso aqui, esse ponte aqui, se chama pontear. Eu não gosto de máquina. Eu faço de máquina também, eu faço de manual. Eu gosto de fazer de manual, porque fica mais seguro, sabe? O que a gente faz na mão, não consegue fazer na máquina, sabe? Mas não tem fábrica de fazer isso. Isso aqui é feito manual. Porque começa cortando de... Eu corto madeira e isso é de madeira. Corta madeira, faz essa parte aqui, faz essa, faz essa, faz essa. Nessa busca a gente encontra a simplicidade do fazer. Como, por exemplo, o seu Manuel Carlos, que faz a perfuração dos seus produtos, ainda com as suas marteladas e com seus vazadores de uma maneira muito, muito simples. E essa simplicidade aqui é a grande importância do produto que ele faz. Da mesma forma, o seu Messias, que trabalha com as coronas, que vai cobrir as celas dos vaqueiros da região, que tem um trabalho primoroso ainda numa máquina de pedalar. E que ele só consegue fazer e o produto dele só é simples e incrível do jeito que é, exatamente porque ele é feito nessa máquina. Muitas das roupas dos vaqueiros da região são feitas pelo seu Maurício, que é um dos mestres coureiros aqui de Cabaceira. E o processo manual e artesanal do feitio da roupa é a grande riqueza do trabalho dele. Que apesar de ser muito simples, é absurdamente rico. Cada fabricante, ela tem uma visão diferente, né? Ele quer fazer um design diferente da roupa, né? Porque se fosse eu, eu fazia, eu procuraria fazer diferente, né? Pra dizer, ah, foi fulano que fez esse design aqui, é dele. Aí eu chegar, imitar o dele, eu disse, não, peraí, se eu imitar, eu vou inovar, eu vou inventar alguma coisinha pra ficar um pouquinho diferente da dele. um novo cenário de design e moda é exatamente a observação do cenário desse ateliê, que vai formar o panorama de informações e de inspirações pra moda. A gente acaba visitando muitos, os artistas, os artesãos, as pessoas que produzem, né? Produtos na região pra poder entender e aprender como aquele produto trabalhado. Já que a gente, se a gente estiver procurando a simplicidade, por exemplo, o que será que ali dentro daquele ateliê acontece de simples? E daí a gente vai decodificando, vai trazendo esses códigos e buscando esses códigos ao longo dessas visitas pra depois construir o projeto e o que vai reverberar depois. O trabalho feito à mão, o trabalho artesanal, tipo, ah, isso aqui foi feito, é só meu, está crescendo muito. A pessoa está se tornando um pouco mais básica e querendo fugir do que é aquele muito batido, aquele muito certinho. Eu botei do lado da máquina e saiu do outro. Ela está querendo uma coisa que tenha mais personalidade. Então a gente vê que isso está se tornando um grande diferencial. Eu acho que o povo brasileiro é um povo muito criativo. É um povo que tem uma riqueza muito grande e muitas vezes a gente não carrega isso junto. A ideia de usar os metais nessa edição do Referências partiu lá do ateliê do seu Nino, que é um dos mestres coreiros de cabaceira dos bridões, todas as argolas que vão nas celas, todo o arsenal para encaixar o pé dos vaqueiros e toda essa história. Então a gente começou a suprir a nossa necessidade de metais, que é uma necessidade real para a indústria do calçado e para a indústria da bolsa olhando para os metais da selaria. E daí a leitura mais direta e rápida quando a gente encontrou esse metal lá no ateliê do seu Nino foi, nossa, isso aqui viraria uma alça tranquilamente. Esse aqui é um fragmento do peitoral e daqui a gente começa a fazer transformações na história. Então o que era pesponto de couro lá no ateliê do seu Maurício quando chega aqui o pesponto viraram esses hotficks dourados. Então o pesponto ele começa a ganhar outras informações de moda e ser trabalhado de uma nova forma para que continuassem no pesponto, trazer a leitura do pesponto mas ser feito de um jeito novo. Acho que no final também isso é um pouco da missão do projeto é fazer com que as pessoas acreditem, sabe? De ver essa coisa materializada e sair um pouco do discurso de ah, então faz vamos fazer aí a história vamos se inspirar no Brasil tá, vamos se inspirar como? Com o quê? Isso vira o quê? Vira sapato? Vira enfeite? Vira metal? O que vira o quê? O bacana é isso, né? Que a gente trouxe um produto inovador para uma empresa centenária, né? Para uma empresa de 124 anos e utilizando uma matéria-prima que estava aqui desde o início desde os primórdios da empresa A gente não entrou mudando as matérias-primas e mudando as regras do jogo, né? A gente usou as ferramentas da empresa para poder construir o produto novo A gente acaba buscando esses conhecimentos fora e não busca isso que o Jeff fez que é a cultura do nosso povo mesmo Eu acho que a partir do momento que nós brasileiros entendermos isso como uma inteligência cultural e do nosso povo o nosso produto vai ficar muito mais rico O Brasil dá muito pouca importância a esse tipo de trabalho A gente não aproveita esse aqui mais que um artesão o cara é realmente artista Não adianta a gente querer bater numa tecla bater num botãozinho lá, sair com coisa pronta que vai ficar igual a todo mundo Eu só vejo esse caminho a gente se inspirar no próprio Brasil lá no nosso artesão e trazer para a indústria Assim a gente vai criar uma identidade realmente própria nossa Então aqui o que vem de herança de cabaceiras não é necessariamente uma herança uma técnica artesanal mas sim um ícone um símbolo da região independente se esses ícones são da culinária se eles são do artesanato ou se eles são da fauna e flora Então e exatamente esses ícones que significam coisas do Brasil ou coisas daquela região é que a gente pega e aplica isso e vira o nosso instrumento de trabalho É importantíssimo essa busca porque essa busca é que começa a revelar qual é a identidade dessa criação brasileira Obviamente essa criação brasileira ela é influenciada por questões globais mas o que a gente consegue enquanto designer enquanto núcleo de pesquisa contribuir para que esse design que é global tenha ingredientes originais do Brasil que é exatamente para que o design brasileiro busque uma marca e até a próxima que é